Segundo Maria Márcia, ela deixou os papéis no posto de saúde para conseguir aparelho de audição para o seu pai. E ao entrar em contato com o setor responsável pela aquisição do aparelho auditivo, informaram que havia uma notificação de não comparecimento. Meu pai deixou os papéis no postinho para conseguir aparelho de audição, sabe? E aí foi tudo encaminhado lá para o SUS. Só que está aguardando, está aguardando e nunca chama ele. Aí eu resolvi entrar em contato lá com o setor dos aparelhos auditivos. Me informaram que meu pai foi marcado para o meu pai dia 24 de novembro do ano passado. Colocaram lá no computador como ele não compareceu. E aí eu fiquei indignada. Você sabe por quê? Porque não foi avisado. Aí eles colocaram lá como meu pai não compareceu. A menina falou para mim que não foi localizado. Ó, meu pai tem 79 anos e está com pouca audição, sabe? A secretária de saúde de Manhuaçu, Ana Lígia de Assis, conta que a saúde auditiva é um programa do Estado de Minas Gerais. E no caso de Maria Márcia, o pai continua aguardando na fila de espera para a aquisição do aparelho auditivo. É muito interessante e agradeço a oportunidade da moradora e para a gente esclarecer para a população como funciona. A saúde auditiva é um programa do Estado de Minas Gerais. Não é o município de Manhuaçu que cede o aparelho. Nós somos ligados à macro região e o serviço da saúde auditiva é em Ponte Nova. Então, é distribuída uma cota do Estado por população. Então, nós temos um número finito, vamos dizer assim, um número pequeno de aparelhos que são disponibilizados por bens. No caso dessa moradora de Santo Amaro, falar com ela o seguinte, o pai está na fila, como a nossa funcionária, a assistente social que a atendeu, explicou e colocou para ela, continua na fila, não foi o fato dele não ter vindo aqui, que ele tenha saído da fila, mas existe uma fila e que tem que ser a sequência. Se ela tiver alguma outra dúvida, nós estamos à disposição. Pode procurar a mim, estou na secretaria todos os dias, ou a equipe técnica, se ainda não ficou claro que ela tenha alguma dúvida do que fazer.